Fazendo um vídeo sobre o YouTube Creator, que é esse editor de vídeos da Google, né? Do YouTube. E que tá na descrição pra você aí detalhes, tá? Eu tenho um vídeo aí que eu fiz, eu vou deixar pra você esse vídeo. Nesse vídeo, eu vou tratar de um assunto específico, que é você fazer um corte num vídeo e você substituir. Eu vou fazer um corte no meu vídeo aqui no meio, eu quero deletar um pedaço. Então eu vou em dividir e eu quero, até esse ponto aqui, vamos supor que tem um erro aqui e eu quero tirar. Então eu vou dividir esse pedacinho e eu vou simplesmente clicar nele aqui no meio, ó. Esse pedaço eu não quero, eu vou nessa lixeira pra poder remover. Acabei de remover esse pedaço, veja. Só que nesse meio, eu quero adicionar um outro clipe. Se eu posicionar aqui no meio, ó. Veja, entre os clipes, eu posicionar essa linha aqui, essa agulha, né? Esse indicador de reprodução no meio, entre os dois clipes. Olha aqui, ó. Vai ser mais fácil pra mim, porque agora, veja, eu venho, eu clico fora e eu vou no sinalzinho de mais e eu vou pegar um vídeo. Eu vou pegar o vídeo agora do rodeio. Esse aqui, esse vídeo do rodeio que eu fui. Clico nele e importar. Veja que automaticamente, por você ter posicionado o indicador de reprodução aqui, ele já vai pro meio, vai pra entre os clipes, onde você posicionou o indicador de reprodução. Veja aqui, ó. Eu tenho aqui a primeira parte. Agora eu tenho o rodeio, né? E aqui no final tem a segunda parte daquele, do primeiro vídeo. Só que se no caso, vamos supor que você já tenha vindo aqui no final e você cometeu o erro de adicionar no final. Então, eu vou aqui, ó, adicionar. Eu vou pegar o vídeo, vou pegar o mesmo vídeo. Vou pegar esse aqui e importar. Então, veja que agora, está diferente aqui, ó. Veja, ó. Eu acabei adicionando no final, veja. E eu queria adicionar ele aqui no meio. Ele veio pro final. Você vai no clipe que você quer arrastar. Eu vim nesse aqui, ó, do clipe do final. Eu clico e seguro. Eu vou segurar ele, ó. Clico e seguro. E vai acontecer isso aqui. A timeline vai ficar reduzida. Veja, os clipes, eles foram reduzidos. E eu vou segurar ele, ó. Eu não posso soltar. Eu clico e seguro e faço isso, ó. Eu posiciono ele onde eu quero. Eu quero aqui no meio. Se eu quiser no início, posso colocar no início também. Então, agora eu solto. Beleza. Veja, agora ele veio para o meio do clipe, da trilha. Certo? Então, é muito simples. Obrigado. Até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito.